Olá pessoal, estou de volta aí de novo com vocês Gostaria que vocês mandassem o like de vocês sempre Nunca vou me cansar de falar isso porque meus inscritos Eu dependo muito, meu canal depende do like de vocês Tenho tantos inscritos e tão pouco like, tão poucas visualizações Olha gente, por favor, vamos fazer essa diferença Vamos compartilhar a música, não custa nada para todos nós Como a mesma coisa que não custa nada para mim Se vocês acham que não custa nada para mim fazer esse vídeo Não custa nada vocês também deixar o like de vocês Não estou falando com quem já deixa que aí já é brincadeira As pessoas maravilhosas, bacanas, deixam o like para mim E eu gostaria que vocês também deixassem Então teve um amigo que pediu o querida do Jerry Adriani E eu estava tão atarefado Agora que eu estou lembrando de mandar essa música Vocês veem, eu sempre mando É só vocês terem paciência e muita atenção, tá gente Olha, essa música começa em Dó maior Querida Só puxando aqui, para baixo Para cima Quero lhe dizer Sol maior Que toda a minha vida Sol maior Entreguei a você Procureu me dar Não consegue O que eu fiz Querida, perdoa Querida, não vá Oh, querida, relevo Os momentos tão felizes Que continuo passando Sobre a luz do luar Diga ao menos, meu bem O que de mim não tem mais não Para que eu não possa esquecer Para que eu não possa esquecer Do meu amado Oh, querida Se você soubesse Se você soubesse Sinto Eu não Ou mais Ao meu lado Minhas noites são tão frias Minhas horas são tão tristes Mas se você voltasse Mas se você voltasse Tão feliz eu seria Oh, querida, relevo Os momentos tão felizes De juntinho passar Sobre a luz do luar Diga ao menos, meu bem Diga ao menos, meu bem O que de mim não tem mais rancor Para que eu possa esquecer Tudo meu amado Vai lá A batida é Duas pra baixo Sobe, desce, desce Duas pra baixo Sobe, desce, sobe, desce Duas pra baixo Sobe, desce, sobe, desce Duas pra baixo Sobe, desce, sobe, desce Olha, duas pra baixo Sobe, desce, sobe, desce Dó maior Aí ela começa Querida Quero lhe, quero lhe dizer Que tudo é em minha vida Entreguei a você Dó com sol Procurou, procura lhe dar O que lhe fiz Aí começa a bater Querida, perdoe Querida, não vá Ó querida, então, dois pra baixo, sobe e desce, dois pra baixo, sobe e desce, entendeu? Aí tem essa parte aqui, ó maior, ó querida relebre, os momentos tão felizes, que juntinho passamos, o sol maior, sobe a luz do luar, diga ao menos meu bem, meu bem, pode ser esse o fá, vamos de alun, ou esse, o que juntinho passa, sobe a luz do luar, diga ao menos meu bem, o que de mim não tem mais, rancor, pra que eu possa esquecer o do meu amargo. Dois pra baixo, dois pra baixo, sobe e desce, sobe e desce, dois pra baixo, sobe e desce, aí vai, aí vai, aí vai, nessa parte que vai falar, pra que eu possa, que eu possa esquecer tudo meu amado. Agora falando, ó querida, ó querida, ó se vocês não sabem como eu sinto, eu não tenho, ou não vouводado, hoje eu não tê-la mais, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não, minhas noites são tão tristes, ou não, minhas horas são vazias, ou não, em vez 팀 de Eu seria feliz, porque essa parte aqui começa falando, para que eu possa esquecer todo meu amado, quem sabe a letra vai saber, oh querida, se você não sabe como eu uso, sim, em não tê-la mais ao meu lado, oh, minhas noites são tão frias, minhas olhos são tão vazias, ah, mas se você voltasse, se você voltasse, seria tão feliz, não, tão feliz eu seria, é isso, só uma real, tão feliz eu seria, oh querida relemo, juntinhos passamos, sobre a luz do luar, é, eu errei eu acho que, oh querida relemo, os momentos tão felizes, Fá maior, que juntinho passamos, sol maior, sobre a luz do luar, Dó maior, diga ao menos meu bem, Fá maior, pode ser esse Fá aqui, o que de mim não tem mais de cor, para que eu possa esquecer, para que eu possa esquecer, tudo meu amado, oh querida, você não sabe mais como eu me sinto, oh, oh, não, não brilha mais ao meu lado, oh, oh, minhas noites são tão frias, oh, minhas horas são tão vazias, oh, oh, mas se você voltasse, mas se você voltasse, me voltasse, tão feliz eu seria, tão feliz eu seria, oh querida relembre dos momentos pode ser que damos duas pra baixo desce e sobe e desce duas pra baixo, sobe e desce, sobe e desce duas pra baixo, sobe e desce, sobe e desce tá vendo? pode ser esse par aqui oh querida relembre dos momentos tão felizes que juntinho passar sobre a luz do luar diga ao menos meu bem que não tem mais rango pra que eu posso me dar tudo meu humano oh falando oh querida oh se você só não sabe como eu sinto oh em não tê-la mais ao meu lado oh minhas noites estão tão tristes oh minhas horas estão vazias oh ah mas se você voltasse se você voltasse se você voltasse tão feliz eu seria oh querida relembre dos momentos tão felizes e juntinho passar sobre a luz do luar diga ao menos meu bem o que que em mim não tem mais tão maior rango para que eu possa esquecer tudo meu amado a batida é isso aqui duas para baixo sobe duas para baixo sobe e desce sobe e desce bora batida gente muita atenção a mesma coisa desce e desce sobe e desce sobe e desce desce e desce sobe e desce desce e desce sobre e desce ritmo bem explicado gente muita atenção desce e desce sobe e desce sobe e desce desce e desce sobe e desce desce e desce desce e desce sobe e desce desce e desce sobe e desce sobe e desce sobe e desce então o vídeo está aí bem explicado algumas coisas assim as vezes a gente vai indo aqui no papel erra mas depois a gente volta é só rever o vídeo como um amigo aí falou ah mas você deveria botar colocar a nota certa, eu falei, meu querido, eu estou fazendo o bem aqui para todos, quem dera se as pessoas pensassem como eu, entendeu, se os seres humanos pensassem igual a mim, colocassem uma aula de violão simples assim, ensinando as pessoas, agora eu só vejo muitas pessoas bacanas no meu canal, mas eu vejo umas pessoas muito para baixo assim, achando que eu sou computador, achando que eu tenho o dever de saber todas as letras de todas as músicas, não me levem a mal, meus amigos, amo todos vocês, mas quando eu coloco uma música aqui que eu não sei a letra, eu estou colocando a música para vocês pegarem a letra, ao menos isso, mas tem gente que é mole demais, meus irmãos, tem gente que é mole demais, quer a música, quer a letra, e se brincar, ainda leva o braço da gente para tocar lá, a mente, o cérebro, quer dizer, o braço não leva o cérebro, se brincar quer levar até o cérebro também, só que é aquele negócio, para tocar violão tem que se esforçar, não existe, por mais simplificado que seja, não existe, pessoas preguiçosas que às vezes, entendeu, não quer aprender e fica inventando moda, que é tudo mole, a gente tem que ter, olha gente, nada fácil presta, também enrolado presta, tem que ser bem desenrolado, simplificado, mais simplificado, mas uma coisa que você esteja lá para se divertir e também pegar, deixar seu like, deixar seu apoio, obrigado, valeu, tenho muitos inscritos, mas o pessoal estão deixando muito pouco like para mim, só mesmo as pessoas que estão sempre ali, e tem umas que some, some, some mesmo, às vezes até entendo, não pode, não é todo mundo que pode todas as vezes colocar like, mas eu peço sempre a vocês, por favor gente, compartilhe esse canal com mais pessoas, o meu canal caiu bastante, está caindo bastante, caindo muito mesmo, e eu dependo sempre de vocês, vou sempre pedir a vocês, enquanto estiver dando aula aqui a vocês, enquanto estiver simplificando para vocês, sem teoria, sem nada de teoria, porque eu não tenho teoria, eu simplifico, se a pessoa prestar bastante atenção, ele vai, se for por mim, vai aprender, com certeza, então um forte abraço para todos vocês, papai do céu, abençoe sempre, sempre, a todas as famílias, e tamo junto meu pessoal, vamos fazer a diferença, vamos compartilhar esse canal, vamos mostrar para as outras pessoas, vamos ajudar, vamos fazer a diferença, porque é assim que se faz, é compartilhando, é doando uns aos outros, que será doado, entendeu, é se dando que se recebe, ninguém, ninguém, ninguém faz nada de graça para ninguém, é se dando que se recebe, a verdade é toda essa, eu faço aqui, muitas coisas, entendeu, mas, é aquele negócio, tem muitas pessoas bacanas, que me agradecem, muito obrigado por vocês todos aí, mas tem muitas pessoas que não, não agradecem, acho que a gente é obrigado a fazer aquilo, mas desculpa gente, tamo sempre aí, junto, firme e forte, papai do céu, abençoe a todos, valeu, fui. Tchau, tchau, tchau.